Alô Brasil Não fique aí parado, venha logo aceitar Jesus Cristo é a vida, ele quer te libertar Vem meu amigo, vem, vem Aceita Jesus Cristo que ele quer você também Vem meu amigo, vem, vem Aceita Jesus Cristo que ele quer você também Não fique aí parado, venha logo aceitar Jesus Cristo é a vida, ele quer te libertar Não fique aí parado, venha logo aceitar, Jesus Cristo é a vida, Ele quer te libertar Vem meu amigo, vem, vem, aceita Jesus Cristo que Ele quer você também Vem meu amigo, vem, vem, aceita Jesus Cristo que Ele quer você também Vem louvar Jesus também, vem louvar Jesus também, louvar Jesus também Não fique aí parado, venha logo aceitar, Jesus Cristo é a vida, Ele quer te libertar Não fique aí parado, venha logo aceitar, Jesus Cristo é a vida, Ele quer te libertar Vem meu amigo, vem, vem, aceita Jesus Cristo que Ele quer você também Vem meu amigo, vem, vem, aceita Jesus Cristo que Ele quer você também Vem louvar Jesus também Vem louvar Jesus também Vem mamãe Tem sabor de mel, tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel, tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel O agente de Deus é lindo, na vida de quem é fiel No começo tem sabor de mel, tem sabor de mel No começo tem provas amargas, mas no fim tem um sabor de mel Eu nunca vi um escolhido sem resposta Porque em tudo Deus te mostra uma solução Até nas cinzas Ele clama e Deus atende Te revela e defende com as suas fortes mãos Você é um escolhido e a tua história não acaba aqui Você pode estar chorando agora, mas amanhã você irá sorrir Deus vai te levantar das cinzas e do pó Deus vai cumprir tudo que tem te prometido Você vai ver a mão de Deus te exaltar Quem te ver vai te falar Ele é mesmo um escolhido Mas vão dizer que você nasceu pra vencer E já sabia porque você tinha mesmo um cara de vencedor E se Deus quer agir, ninguém pode impedir Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou Quem te viu passar na prova e não te ajudou Quando eu ver você na bênção vão se arrepender Vai estar entre a plateia e você no palco Vai olhar e ver Jesus brilhando em você Quem sabe no teu pensamento você vai dizer Meu Deus como vale a pena a gente ser fiel Na verdade a minha prova tem um gosto amargo Mas minha vitória hoje tem sabor de mel Mas tem sabor de mel Mas tem sabor de mel Tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel Quem te viu passar na prova e não te ajudou Quando vem você na bênção vão se arrepender Vai estar entre a plateia e você no palco Vai olhar e ver Jesus brilhando em você Quem sabe no teu pensamento você vai dizer Meu Deus como vale a pena a gente ser fiel Na verdade a minha prova tem um gosto amargo Mas minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel Tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel Tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel 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 A minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel Tem sabor de mel Tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel Minha vitória Hoje tem sabor de mel Hoje tem sabor de mel Minha vitória Hoje tem sabor de mel O vento balançou, meu barquinho alto mar O medo me secou e quis me afogar Mas então eu clamei ao filho de Davi Ele me escutou, por isso estou aqui O vento ele acalmou, o medo rependeu Quando ele ordenou, o mar obedeceu Não temo mais o mar, pois firme está a minha fé No meu barquinho está Jesus de Nazaré Se o medo secar e o seu vento soprar Seu nome eu clamarei, ele me guardará Não temo mais o mar, pois firme está a minha fé No meu barquinho está Jesus de Nazaré Se o medo me secar ou se o vento soprar Seu nome eu clamarei, ele me socorrerá O vento balançou, meu barquinho alto mar O medo me secou e quis me afogar Mas então eu clamei ao filho de Davi Ele me escutou, por isso estou aqui O vento ele acalmou, o medo rependeu Quando ele ordenou, o mar obedeceu Não temo mais o mar, pois firme está a minha fé No meu barquinho está Jesus de Nazaré Se o medo me secar ou se o vento soprar Seu nome eu clamarei, ele me guardará Não temo mais o mar, pois firme está a minha fé No meu barquinho está Jesus de Nazaré Se o medo me secar ou se o vento soprar Seu nome eu clamarei, ele me socorrerá 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 Remove a minha pedra Me chama pelo nome Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Por toda a minha vida Ó Senhor, te louvarei Pois meu fôlego é tua vida Pois meu fôlego é tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz É mais doce do que o mel Que me tira desta cor E me leva até o céu Já vi fogo e terremotos Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas tua voz me acalmou Tu dá ordem às estrelas E ao mar os seus limites Eu me sinto tão seguro No teu colo Ó altíssimo Não há ferrolhos Nem portas Que se fechem diante da tua voz Não há doenças Nem culpa Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois tua palavra É pura Escudo para os que nele crê Não há doenças Não há ferrolhos Nem portas Que se fechem Que se fechem diante da tua voz Não há doenças Não há doenças Nem culpa Que se fechem de pé diante de nós E a tempestade Se acalma Que se fechem de pé diante de nós Na voz daquele que tudo criou Não há doenças Sua palavra É pura Escudo para os que nele crê Escudo para os que nele crê Escudo para os que nele crê Como o Zaqueu Quero subir O mais alto Que eu puder Só pra te ver Olhar para ti E chamar tua atenção Para mim Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, oh Pai Sou pequeno demais Me dar a tua paz Abro tudo para te seguir Entra na minha casa Entra na minha vida Veste com a minha estrutura Para todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha vida Veste com a minha estrutura Para todas as feridas Me ensina a ter santidade Ela vai somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Como o Zaqueu Quero subir O mais alto Que eu puder Só pra te ver Olhar para ti E chamar sua atenção Para mim Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, oh Pai Sou pequeno demais Vem dar a tua paz 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 Vem tudo para te seguir Entra na minha casa Entra na minha vida Veste com a minha estrutura Sará todas as feridas E chamar sua luz Para todas as feridas Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha vida Veste com a minha estrutura Sará todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí